Sinto assim Vou acabar ficando louco Pois tudo que ganhou é pouco Não dá pra você gastar Sinto assim Eu não consigo mais ser nada É difícil a caminhada Você só pensa em luchar Sinto assim Qualquer dia eu vou embora Sei que muito você chora Se algum dia me deixa Sinto assim Vou procurar e esquecer Sei que também vou sofrer Mas vale a pena tentar Sinto assim Qualquer dia eu vou embora Qualquer dia eu vou embora Qualquer dia eu vou embora Sei que muito você chora Se algum dia me deixa Sinto assim Vou procurar e esquecer Sei que também vou sofrer Mas vale a pena tentar O bebe O show Olha aí o Sabadão Bom Demais Começando pra você Deixa só aí Deixe só o Deixe só o teclado Porque o nosso programa hoje É um programa Dedicado ao brega Quero mandar um abraço aí pra toda rapaziada Que gosta de conferir a música brega Sabadão Bom Demais Tá no ar Pela televisão poderosa Antena 10 E aí como é que é Vamos pastar o sofá Prepara aí a cervejinha O churrasco E vamos bregar Que maravilha Olha hoje a gente tá aqui No nosso programa Hoje aqui apresentando sozinho Porque a nossa querida Suiane Pessoa Teve um probleminha Mas tá bem demais Só um probleminha besta de saúde aí Mas tá voltando Logo logo Pra compor aqui o nosso Sabadão Bom Demais Na tela da poderosa A TV Antena 10 A TV que recebe você com carinho E com alegria E também com Pamela Lima Maravilhosa E o nosso tecladista Valdir nos teclados aí Dando show Bacana Ô coisa boa E nós começamos o nosso programa Você sabe Todo sabadão Aqui no Grilê É o Grilê Que recebe você Todo final de semana O Grilê que tá aberto aqui pra você Toda semana Né Isso Com pratos especiais Pratos à la carte Tudo com um precinho Bem pequenininho Um ambiente maravilhoso Aqui na Zona Leste Você lógico Tem que conferir as maravilhas Do Grilê Você vem aqui ó Vem aqui na Homero Castelo Branco Vai direto Aí você passou do deck Dobrou Você já dá de cara aqui Com o Grilê Que é esse espaço maravilhoso Que a gente apresenta O nosso programa Todo sabadão aqui O sabadão bom demais Esse é um espaço Que é feito aqui Só pra eventos Tem outra parte do Grilê Que daqui a pouco Eu vou mostrar pra vocês Que é muito bonito Que é pra você vir pra cá Fazer um happy hour Trazer os amigos A família Pra conferir Tá bom Daqui a pouco A gente vai de música brega Daqui a pouco né Com certeza Daqui a pouco tem mais No ritmo de ser esta né Coisa boa Isso é um talento maravilhoso Que tá surgindo agora Que tá ganhando Vai ganhar o nosso Piauí Quissá o nosso Brasil Amém Com essa voz maravilhosa Com esse estilo maravilhoso Que ela tá cantando aqui Que é no ritmo de ser esta Só que agora Eu tenho pra você aqui A mensagem Do Grilê Vamos lá Quero mostrar pra você de casa O que que é o Grilê E como o Grilê Tá preparado pra receber você Suyane Beijão pra você Você é demais Tá fazendo falta Aqui no nosso programa Mas vamos lá Tem a mensagem aí Do Grilê Pra você Aqui no Sambadão Bom De Mais Casamentos Formaturas Aniversários Pensou em eternizar Um momento especial Pensou em Grilê Eventos Reserve sua data Então de volta Nosso Sabadão Bom demais Você conferir aí O Grilê Que maravilha Que é esse espaço né Um espaço pra família Um espaço Pra você se divertir Pra você conferir Pratos deliciosos Vinhos também Uma carta de vinhos Fantástica aqui do Grilê Tudo 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 Bem facilitado Bom demais Bom demais Nosso Sabadão Tá aqui no ritmo Do ritmo do brega Ô coisa boa Sabe o que que é bom mesmo Bom mesmo É a gente pegar e dizer assim Eu sou brega Né Não é tão bom a gente poder Falar isso né Tem gente que não gosta Mas tem gente Você gosta também Olha que maravilha Um ali acabou de admitir Que é brega né É o Roberto Vem cá Roberto Vem cá Eu gosto de ver isso Sabe por quê Porque gente Olha o brega É uma maravilha Brega é arte Roberto você é brega Eu sou brega mesmo E não é Eu sou brega E pra que ser chique Se brega tá muito show Brega tá na moda né Brega tá na moda Betão Com certeza Esse é o Roberto E o Roberto canta a música Do Roberto também né bicho Com certeza Canto muito a música de Roberto Mar de creme Acho que legal hein Maravilha Olha a gente tá recebendo hoje aqui Essa cantora maravilhosa Que tá fazendo agora É um sabe Ela tá fazendo um som tão gostoso Tá todo mundo conferindo E todo mundo querendo também Você quer também Que a Pamela vá cantar Aí pra você No seu evento Né Pamela Você faz serestinha Faz seresta Faço brega De tudo um pouco Você faz aniversário Também casamento Não é Formatura Isso E você tem quantos anos hoje Pamela? Tem uns 16 anos Eu me lembro que você Já foi cantar Né Fui Eu participei do Galo da Madrugada No seu programa Isso E a Pamela bem Poxa você tinha quantos anos naquela época? Tinha 15 anos Não Não tinha 14 14 14 anos Exatamente E a Pamela tá aí hoje despontando Isso Cantando sucessos na Seresta também né Seresta e brega Só sucesso O Valdir acompanha você Sim Valtinho É o Valtinho Ah é o Valtinho Então tá bom Pamela E qual é a referência que você tem hoje Pra você fazer esse trabalho maravilhoso que você tá fazendo Tão nova, tão bonita, tão espontânea Numa voz tão fantástica Obrigada Você tá se referenciando em alguém? Sim Eu gosto muito do Reginaldo Rossi Roberta Miranda É mesmo? Esses cantores assim de febre Sou fã do Rossi também É né Eu acho que foi um dos cantores mais sinceros Sim Um cara muito culto né O Reginaldo Rossi Com certeza Ele era um cara muito culto Muito inteligente O Reginaldo Rossi falava inglês Falava francês É Todas as línguas aí E ele adorava também essa condição de você ser brega Porque o ser brega Ele não quer dizer que você é uma pessoa Sei lá Uma pessoa chata Uma pessoa grosseira Não, o brega gente O brega é você amar O Reginaldo Rossi achava Essa coisa do amor Ele fazia essa síntese do amor com o brega Não que o amor seja brega Porque não tem coisa mais bonita Do que você oferecer uma rosa né Com certeza Uma pessoa Mandar uma rosa pra sua namorada Chega pra ela e dizia assim Meu bem Eu te amo Você Pra mim é tudo Sem você não sei viver O Rossi não falava assim né Sim eu falava E ele falava assim ó Olha Em vez de ficar cheirando droga Vão cheirar o sovaco das meninas É Vamos cantar a rosa aí Vamos cantar com certeza O que você vai cantar do Rossi aí Rapose e as uvas Rapose e as uvas Isso Oh maravilha Posso cantar com você primeiro Pode sim Bora cantar Vamos lá Eu adoro o Rossi também Eu sou fã do Rossi Vai Vai bicho Mais som Maestro lá Ele era chato também ó Olha A minha voz não tá bem amplificada Me dá mais eco Vai Nesse corpo meigo E tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Vamos simbora Beto Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos No seu jeito de abraçar Isso mesmo E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse gosto de olhar E nada existe em você Que eu não amo Ah que lindo Sou metade sem você Mon amour Mon amour Meu bem Malfão Mon amour Meu bem Malfão Mon amour Mon amour Meu bem Malfão Mon amour Vai Fâmela Quando a gente dançava Bem agarradinho Que bonito Quando a gente ia mesmo É pra ser a praça Cuidado com a raparinha Tá te agarrando aí Você com aquele cabelo E o vestido rodado Cuidado Valtinho E aquelas anáguas Com tantos babados E você se sentava Só pra me mostrar Mostra ela ali Olha E tudo que a gente transava Eram três, quatro cubas Eu era a raposa Você era as uvas Eu sempre querendo Teu beijo roubar Que bonito E por mais que vocês Esquivassem Eu tinha certeza Que não vem no baile Na minha lâmpeta Aquele broto bonito Que lindo Me abraça Que lindo, bicho Vai, Pamela Um abraço, três andares O verde O chora Um abraço a todos os bares Botecos Também toda a rapazinhada Que tá aí curtindo a gente Nas pizzarias Restaurantes Esse é o sabadão Se você pensa que meu coração É de papel Que bonito Não vá pensando Pois não é Ei, por favor Isso aí é boi ao mar Boi ao mar Ele é igualzinho ao seu E sofre como eu Por que fazer chorar Porque fazer chorar assim A quem lhe ama Se você pensa em fazer chorar A quem lhe quer Olha as meninas bonitas Que só pensa em você Que beleza Que beleza Um dia sentirás Que amar é bom demais Você não quis Jogou ao lhe ame ao lhe ame Meu coração que não é de papel Sucesso Por que fazer chorar? Tchum Por que fazer sofrer? Um coração que só lhe quer Oh, bicha feia Essa Cátia picolé O amor é lindo Eu sei E tudo eu lhe dei Você não quis Jogou ao lhe ame ao meu coração Que não é de papel Não é Aham Um coração que não é de papel Não é Aham Um coração que não é de papel Não é Aham Um coração que não é de papel Não é Aham Um coração que não é de papel Olha, muito obrigado, Pamela Que show que você deu aí Parabéns, parabéns, parabéns Sucessos do Rossi No nosso Sabadão, bom demais Sabadão brega, hein? Sabadão do povão É só o mi de buiado É só a picha danada Rapaz, vou te falar Tem uma cachaça não Para a gente tomar Todo boteco É Todo local Assim Todo ambiente Tem que ter uma cachaçinha Um limão Um peixinho Não é não, Renato? É verdade Não é não, Roberto? Roberto concorda também Mas eu fico besta Sabe o que é? Tanta mulher bonita Para dançar Aí tu vai puxar Uma rapariga feia Dessa daí É o amor, né? É o amor Você tá apaixonado por ela? Posso dar um beijo nela? Não, não Ai, pra meu Deus do céu Te dizer, viu, rapaz O cabra Tanta mulher bonita O cara vai dançar E a senhora, a madame, né? Do negócio Sou a dona daqui A senhora dona daqui Sou Ó, eu vou te falar Ô, ô, rapariga feia Não, sinceridade, meu irmão Mas ainda tem quem queira O tecladista de oi O tecladista Valtino tá de oi Aqui nessa mulher aí Nessa Essa Cátia Picolé Tô não, tô não, velho Quem de sais quer comprar Quem de sais Quer comprar Ah, enfim Tchabo feia Olha, quero mostrar pra você agora É a Youth Concept Tá no ponto aí? Vamos colocando as imagens aí Da Youth Concept A Youth Concept Tá no ponto pra atender você Sempre, sempre Com o melhor da moda A moda feminina A moda bonita A moda pra você Que quer aparecer bem na fita, né? Tá na Youth Concept Dê um pulinho lá na Youth Concept E confira No Teresina Shopping, né? O melhor da moda Pra você ficar sempre bem Mas muito bem mesmo A loja que veste A nossa querida Suiane Pessoa Um abraço a todos Da Youth Concept Essa é a moda Com estilo Youth Concept Você sabe onde é que fica, né? Já tá sabendo? É no Teresina, né? Teresina Shopping Tá lá no ponto Esperando você A nossa Youth Concept Pra você fazer sucesso Com o melhor da moda Bom, a gente tem um vídeo Agora, não, Renato? Tem o Tiago Reis, né? Pois é, gente O Tiago Reis Ele deu uma sumida Tá? Ele é um cantor fantástico Ele canta muito bem Ele dá um show, né, Renato? E aí, de repente O cara sumiu Todo mundo ficou louco Onde tá o Tiago Reis? O que aconteceu com o Tiago Reis? Sabe o que foi que o Tiago Reis fez? Ele apareceu de repente Aí todo mundo ficou tranquilo Mas aí ele fez o quê? Ele fez uma sátira A esse sumiço Em ritmo de... É, um ritmo que ele gosta de fazer, né? A música O melhor que ele faz Que é a música Vamos conferir aí O sumiço do Tiago Reis Cadê você, Tiago, hein? É bom dar uma sumida De vez em quando Pro povo te dar valor Eu sei que sem querer Eu sumi E minha família quase infartou Eu tava ilhado num sítio No meio de um aguaceiro Com o celular descarregado Dormi o dia inteiro Voltei pra casa e disseram Que a polícia federal Tava atrás de mim Mal liguei o celular E de repente eu nunca vi Tanta mensagem assim Pelo que passei Qualquer um passaria Me assustei com o Facebook Dizendo que eu morreria Mas eu vi o tanto Que eu sou querido Só porque sem querer Eu tinha sumido Depois que me acharam Eu vi que todo mundo Queria me bater Só que se alguém me bater Ninguém mais vai me ver Sumi Beleza Finalmente encontraram aí o Thiago Reis O cara tava sumido Mas deu o ar da graça Isso é que é maravilhoso Olha, deixa eu falar uma coisa Pra vocês aqui Nós vamos receber aqui Uma cantora agora Que é a Moema A Moema Ela veio da Bahia Abençoada A Bahia de São Salvador A Bahia dos ritmos maravilhosos Do axé E a Moema veio pra cá Pra cantar esse axé Pra gente aqui no Sabadão Bom demais Eu até coloquei aqui O meu chapéu aqui Bem estiloso Pra ficar legal No ponto aí pra você Não tá bacana? Tá no estilo aí do Zé Pilintra Meu Deus do céu Deixa eu chamar a Moema Vem pra cá Moema Vem pra cá Moema Ó que maravilha Oi gente Oi Beto Tudo bom? Oi gente Ela chegou aqui Ela tá com um cheiro maravilhoso Parece jasmin Ela chegou Pra deixar o nosso ambiente Perfumado E abençoado Sabe qual é a receita? Três dias sem tomar banho Meu Deus do céu E como é que você fica assim Cheirosa desse jeito? Ela tá cheirosa Me tira dela Ela tá com coisa Ela tá super cheirosa Super simpatia Prazer, viu Beto Como é que você anda? O que você anda fazendo ultimamente? Tô bem Vem aqui pra Terezina Pra gente tá fazendo uma turnê Hoje a gente tá no Malte Vai lá Eu tenho pra mim Que você veio aqui pra Terezina Eu acho que você não vai sair daqui de Terezina Eu também tô achando isso Eu tô achando que você Vai ficar por aqui Sabe por quê? Porque você é encantadora Em Terezina eu gosto de pessoas encantadoras E eu tô adorando Terezina Ela vai ficar aqui Sabia que ela vai ficar aqui em Terezina? Menino Eu vou dar água daqui É difícil sair, viu? E aí Moema? A gente veio aqui fazer Estamos fazendo um trabalho de divulgação Temos vários shows Estamos fazendo uma turnê, né? Eu estive no Carnaval Só que aí no Carnaval a gente rodou Maranhão, Tocantins, Pará Foi simbora Que pique, né? Poxa, gente Tem que ser assim, hein? Nossa, é um pique doido que você tem E me diz uma coisa Eu fiquei sabendo que você também é apresentadora Você apresenta o programa, né? Sim, dia de assunto Lá em Salvador Onde é? Salvador? Aham Na CMT Salvador, eu adoro Salvador Terra boa Vem cá, maninha E tá o programa disponível na internet Moema Bartira Lá nas redes sociais Moema Bartira No YouTube Tem seu programa, né? Tem, no Facebook Tá lá o programa Depois eu já sou seu telespectador E a gente vai fazer uma matéria juntos Topa? Beleza, eu topo Mas eu topo sim Tu é doido Eu adoro Salvador Uma terra maravilhosa Onde começou mesmo aqui esse nosso Brasil Né? E é uma terra que tem muito axé Muita alegria Muita força E o Bahia tem isso, né? Você tava falando do brega, né? O brega O arrocha O pagode Vem tudo lá da Bahia Vem tudo da Bahia É um ritmo só, né? Que a gente pega o sertanejo Exatamente O brega tem tudo a ver com a gente Porque nós somos do Nordeste O Nordeste é esse povo trabalhador Que toca esse Brasil, né? Então vamos lá Eu fico indignado O povo Ah, porque o Nordeste não trabalha Até fazendo festa A gente tá trabalhando Exatamente Como a gente adora trabalhar E fazer festa, né? É bom demais É bom demais Tu é doido, menino Sabadão é bom demais Então vamos embora Vamos curtir a Moema Que veio de Salvador Pra deixar os pregados bonitos Vamos dar um beijo pra Youth CompCept Diga também, ó Tá linda Tô arrasando, não tô? Chá de bala Obrigada, meninas Vamos lá, Moema Obrigada, Beto Vamos embora Se embora Baixa o sofá aí Alegria Sábado Ficava te esperando a noite inteira E você com seus amigos na zoeira Fazendo pirraça pro meu coração Nem me dava atenção Não me valorizava Me deixava sozinha na solidão Agora o jogo virou Não vai ficar em um a zero Pra você Você precisa saber Aqui eu já tô cansada Não sou dominada Se prepara Subiu, subiu Uh! 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 Com as caras de santinho Na frente é um anjo Mas com trás é danadinho Eu não caio mais nessa conversa fiada Esse seu blá 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 Eu já estou assinada Ficava te esperando a noite inteira E você com seus amigos Tomando toda a zoeira Fazendo pirraça pro meu coração Nem me dava atenção Não me valorizava Me deixava sozinha, sozinha Na solidão Agora o jogo virou Não vai ficar em um a zero Um a zero pra você Você precisa saber Que eu já tô cansada Não sou dominada Agora eu vou mandar Vou mandar ver Uh! 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 Menina e o braço Mas cara de santinho Na frente é um anjo Mas com trás é danadinho Eu não caio mais nessa conversa fiada Esse seu blá 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 Eu já estou assinada Ah! Na frente é um anjo Mas com trás é danadinho Na frente é um anjo Mas com trás é danadinho Eu não caio mais nessa conversa fiada Esse seu blá 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 Eu já estou assinada Hey! Oh! Oh! Samadão bom demais Oh! 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 Oh, Oh! 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 Não entro nesse papo Na, 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 na Oh, 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 oh Agora você vai comer aqui na minha mão Oh, 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 oh Eu não entro nesse papo Na, 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 na Oh, 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 oh Agora você vai Comer aqui na minha mão Quanta, rapaz, Moema, você levantou o pessoal de casa Você sacudiu o Piauí, viu? Sacudiu mesmo, é um furacão Essa Moema, rapaz, uma tsunami, viu? Ficou de doido, meu Deus do céu Coisa boa Beto, obrigada, viu? Adorei A gente se vê mais tarde Sem dúvidas Tão pronto Mais tarde tá combinado, né? Vamos contar pra gente fazer a festa Renato, um beijo, obrigada, viu? Bacana, agradeço Você viu? Tá aprovado o visual? Olha, a Youth Concept tá vestindo aqui a Moema Como ela tá bonita aí, ó Tô gata Você quer ficar bonita desse jeito? Destacada na night É, a roupa das artistas aí Ó, frente única Isso Frente única não, como é Um ombro só, né? Eu sei não É, menino Porque esse negócio de moda de mulher Eu não entendo Mulher não entendo muitas coisas dessa moda Eu só entendo de mulher É da moda É, né? Mas tá show de bola, viu? Você tá muito bem na vida Valeu, Moema Obrigada, obrigada, gente Espero que você apareça Tá bom, a gente se fala, tá? Tchau, gente Valeu, Moema Show da Bahia O tempero baiano aqui no nosso programa E depois aí da Moema Nós vamos agora pra Olida Com a Suyane Pessoal, rapaz Ela deu um show Ela deu um show no Carnaval de Olida E a gente tem a segunda Segunda parte aí do Partiu em Olida Com a Suyane Partiu, Suyane E olha só, gente Agora eu tô aqui do lado do Caio Braz Que é apresentador aqui do evento Apresentador também do canal da GNT Eu já quero saber, Caio Como é que é pra você estar hoje aqui Participando do Carnaval de Olida Na Estação Carvalheira Hello, amiga Hello, Teresina É um prazer enorme Tô grávida Mas tô aqui Plena apresentando Obrigada Bem-vinda Oh, não É um prazer muito grande estar aqui Isso aqui é uma festa do Carnaval Com todos os ritmos E a gente se tiver Eu me divirto muito apresentando aqui Acabei de fazer uma Beyoncé grávida Minha gente Olha pra isso Sendo que o bucho era pra ser aqui Meio que desceu Tudo ótimo No palco desceu O bucho virou cachumba Tá tudo certo Então, o que chamou bastante atenção Que ficou bem interessante É que a cada apresentação sua Aqui na Estação Carvalheira Você tem um figurino diferente Não é isso? Ah, eu faço vários personagens Eu faço desde Wesley Safadão A Beyoncé A cantor de sertanejo Cantor de funk Cantor de brega Porque o Carnaval Acho que é essa mistura Tem lugar pra todos os ritmos Pra todos os gostos E o Carvalheira É esse lugar Onde todos os estilos São contemplados Então a gente tem que caprichar muito No estilo Aí eu Botei essa barriga aqui Você tem que ter de Beyoncé grávida É isso? Beyoncé grávida Mas daqui a pouco eu viro funkeiro E daqui a pouco eu viro Sei lá Safadão Ou Zezé do Camargo e Luciano Pode ter tudo aqui Isso que é muito legal E que legal que vocês de Teresina Estão aqui também Mostrando um pouco do Carnaval de Recife Pra galera do Nordeste todo Latino Atração do último dia Da Estação Carvalheira E o clima é esse A energia contagiando Sem dúvidas Um dos shows mais aqualados Desse Carnaval Por essa multidão E aí, gente Curtindo o latino Do último dia do Carnaval Como é que tá? Maravilhoso Mas já tinha visto o show dele Já tinha visto o show dele antes? Primeira vez O que você achou aí? Tá gostando? Maravilhoso Eu amando O Carnaval É a primeira vez que eu fico aqui Na frente Maravilhoso E você Último dia do Carnaval Aguentou aí Todos os dias? Muito bom Latino Rock Fletor Uhul Todo mundo aqui tirando foto Olha O que vocês estão achando aí do show? Top, top Super top Vemos de São Paulo Super bom Vamos vamos Todo mundo cantando aqui Com o latino Você também gosta aí de curtir o latino? Show É show Lavena é show Qual o saldo do Carnaval? Espetacular Muito bom Jornal do Subacenho A gente encontra que sabe no meu Paulinho E vai curtir aqui o carro Vai eu quero saber Mas o que você tá achando de Carnaval? Camarol de cop Demais Padrão Cabalheira Fleta bacana Só gente bonita Organizada Luba sempre O que mais chamou a atenção por aqui? A estrutura Todo mundo cheio de boa O serviço Sempre goste Tá demais Tá no padrão Cadê você? Onde se escondeu? Por que sofre se ele não te mereceu? Insiste em ficar em cima desse muro Espera a mudança em que não tem futuro Olha, agora eu tô aqui do lado do Geraldo Bandeira Que é um dos sócios aqui do evento E eu já quero saber, Geraldo Me diz Sensação de dever cumprido? Com certeza Estamos chegando aí no último dia A tensão é sempre muito grande Tudo pra entregar O melhor evento A festa já tá vendida há três meses Mas o evento não acaba quando termina de vender Ele acaba quando todo mundo for embora E aí a gente vai monitorar Vê a rede social A gente já sente O que o público tá achando O que o nosso cliente tá achando aqui Estamos quase lá Estamos quase comemorando Ainda faltam aí umas Uns quatro horas de festas ainda Pra gente comemorar Mas outra coisa Quantas pessoas por dia vocês recebem aqui? Aí a gente não pode dizer É gente do Brasil todo Que vem pra cá Curtir uma experiência diferente Dentro do maior carnaval do Brasil Olinda, Recife Cidades Irmãs O carnaval de Recife e Olinda Eles se confundem E as pessoas que estão aqui dentro Querem uma experiência diferente Querem curtir uma coisa diferente Estamos aqui Temos mais de quatro mil pessoas Aqui dentro hoje E realmente É uma estrutura Uma grande estrutura Das pessoas que eu já conversei É o que mais chama a atenção De todo mundo É a estrutura da Estação Carvalheira Isso é importante Pra atender Pra atender essas pessoas Com produto diferenciado É muito importante Eu acho que Hoje o Carvalheira na Ladeira É um produto nacional Tanto as atrações Como o público A gente Acompanha isso Pelas vendas No site Que a gente sabe exatamente De onde o comprador está Bem como Quando as bandas Perguntam aqui A gente fica surpreso Porque realmente Tem gente no Brasil todo Há uma predominância grande Ainda pelo Nordeste Claro, sem dúvida Todo mundo aqui do lado Mas estamos muito felizes É isso aí Parabéns, tá bom E ano que vem tem mais Obrigado, obrigado Piauí, todo convidado aí Todo mundo Coisa boa Vocês estarem aqui Prestigiando a gente Muito importante Muito feliz Obrigado aí Do Carnaval de Olinda Da cultura pernambucana Eu acho que a gente Se dá aí o ano todinho Para chegar aqui Nesse ano No final do Carnaval E apresentar O Cavaleiro na Ladeira É muito orgulho É isso Vocês deram Depois da história Do camarote Uma nova cara Para o Carnaval De Recife De Olinda Não é isso? Isso Na verdade A gente não gosta Nem de chamar de camarote Nós falamos Como uma estação carnavalesca Aqui o Cavaleiro na Ladeira Além de atrações De porte nacional A gente procura Trazer a cultura pernambucana E do Carnaval de Olinda De Recife Para dentro do evento Então você pode ver Durante todo o evento Tem muita manifestação cultural Maracatu Afoxé Caboclinho Boneco de Olinda Então assim A experiência por um todo A estação carnavalesca É o Cavaleiro na Ladeira É isso Então vocês dão valor Também a cultura local E também agregam Cada estilo Para um público diferente A gente vê que aqui tem DJs Tem axé Tem forró Sertanejo É Essa Essa multiculturalidade Daqui do Cavaleiro na Ladeira Que eu acho que faz um pouco Da diferença E traz gente Em todo lugar do Brasil E muito bom Estar falando Com o pessoal De Teresina E ela fez um verdadeiro show Aqui no evento Aqui no Carvalheira Em Recife Aqui do meu lado Marília Mendonça Que estava todo mundo esperando Com ansiedade Viu Marília Me diz Primeira vez aqui nesse evento Como é que foi a estreia? Feliz demais De estar participando Desse evento maravilhoso Dos maiores carnavais Do país E conhecidíssimo Todo mundo conhece esse carnaval Muito obrigada pelo carinho De verdade Eu sei que tem gente Tinha gente do Brasil inteiro Nesse show Gente do Brasil inteiro Realmente E me conta Você também carnaval Você viaja o Brasil inteiro Com certeza Teve em outras cidades Teve na nossa terra No Piauí Fazendo um carnaval maravilhoso O pessoal do Camarote Pink Gostou bastante E não é a primeira vez Que você toca no Piauí Também Já teve outras vezes Já rodei bastante no Piauí Uma terra que eu adoro bastante Tem vários e vários Fã clubes no Piauí Também Abraçaram sempre A Marília Mendonça Desde o começo Até agora Muito obrigada de verdade O Luiz Corrêa Que carnaval foi esse Galera do Camarote da Pink Um beijo da Marília Olha coisa boa Marília só para encerrar Me conta uma coisa Como é que é o show Da Marília Mendonça Nesse carnaval A gente viu que foi bem para cima Você tocou músicas também Do carnaval Fora do seu repertório Já viu toda no trabalho Dando brilho Carnaval eu adoro Eu fico muito feliz nessa época Porque é uma época De música animada É uma época que a gente Pode extravassar Usar brilho Pintar o rosto Fico muito feliz E a energia da galera Também está lá em cima Então o carnaval É uma festa maravilhosa E Luiz Corrêa Então pelo amor de Deus É bom demais É isso Esse foi o show De Marília Mendonça Aqui no Carvalheira Em Recife Obrigada Beijo Valeu Ei eu quero chamar você agora Ô Kátia Picolé Cadê o nosso vinho Nosso patrocinador Vinho Três Coroas Ei gente Ó final de semana Chegou hein Chegou 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 E partiu Vamos embora Então final de semana Tem que ter o vinho Três Coroas É o vinho da galera É o vinho da galera O vinho da festa Mostra aí Mostra aí Mostra aí Meus ajudantes de palco Meu Deus do céu Ai não Ei Deixa a mulher segurar Por favor Mostra aqui Vamos botar uma mulher bonita Vem pra cá Vem Juliano Olha aí Toma Sai pra lá Esse é o vinho Três Coroas Tá bom O vinho que acompanha você No final de semana Vinho tem que ser Três Coroas Esse é o vinho da balada Da festa Da boate É o vinho do bar É o vinho do boteco É o vinho da sua casa É o vinho da família Tá no ponto aí rapaziada Vamos fazer a profaternização Vamos Mas tem que ter Vinho Três Coroas Diga aí Três Coroas Três Coroas Seu Beto Você é quatro Você é uma coroa também Vinho Três Coroas Vinho Três Coroas Também com a novinha Olha aí que coisa boa Vinho tem que ser Três Coroas O vinho da balada Moçada Vamos dar só um tempinho Ô Pâmela Eu posso abusar Um pouquinho mais de você aqui Pode sim Pode sim Então vamos lá Pâmela Canta mais pra gente aqui Pra gente ir pro intervalo comercial Agora Vamos colocar mais um show de música Aí com a Pâmela No ritmo Da seresta Vai Pâmela Vamos lá Bora lá Valtinho Solta o soma Maestro Ô Bebe No ritmo Mochora No ritmo Do Braga Vai Assim Tudo era apenas uma brincadeira E fui crescendo Crescendo E me sorvendo E de repente Eu me vi assim Completamente Seu Vi a minha força Amarrada No teu passo Me dizer Você não tem caminho Eu não me acho Viu o grande amor Gritar dentro de mim Como eu sonhei Como eu sonhei de ar Quando o meu mundo Era mais mundo E todo mundo admitia Uma mudança Muito estranha Mais pureza Mais carinho Mais calma Mais alegria No meu jeito No meu jeito de me dar Não tem desespero Não Você me ensina um bilhão De coisas Tenho só em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente Eu vou ser mais Feliz Isso aí Pamela Lima